Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafa, bem-vindos a mais um episódio de Gameplay aqui em Bela Vista. Gente, eu sei que semana passada eu fiquei devendo pra vocês, eu sei, mas eu estava rouca e estava impossível de gravar e eu nem cheguei a jogar também, né? Mas estamos aqui com Lúcia, vocês ficaram sabendo da triste história da vida dessa mulher, coitada da Lúcia, e ela tá aqui com o Duque. E aí, gente, vamos organizar as ideias aqui, né? Primeiramente, a prefeitura, né, gente? Eu mexi lá na prefeitura, vou mostrar pra vocês a planilha, como é que tá. Bom, gente, a gente tem aqui a nossa planilha, eu dei uma repaginada nela, mas só pra vocês entenderem aqui, né? A gente tá na rodada 2 com esse sistema de prefeitura, né? A gente implementou ele ali na rodada da Alênda e da Vanessa, quando a Laura ainda era prefeita. A gente colocou ali os 100 mil simoleões iniciais e os 100 mil a gente gastou na compra do parque. E aí, gente, essas coisas, elas vão ter, sei lá, né, manutenção, gasto com manutenção, né? Porque senão não faz muito sentido a gente gastar e só deixar lá. Então, aqui, eu coloquei aqui que a gente vai ter um gasto de 10 mil simoleões com parque, porque são 4 parques, eles são bem grandões. Na rodada que entrou com a Lúcia e com o Duque, a gente já colocou mais 100 mil, né? Aqui na próxima rodada, com a Lúcia e com o Duque, já com a linda prefeita, a gente abasteceu o nosso 100 mil, só que a gente comprou um lote pro Festival de Outono, que é a gameplay de hoje, que custou 58 mil simoleões. Esse aqui do lote do abrigo, eu já coloquei aqui pra adiantar meu lado, mas a gente vai comprar ele, tá, gente? Ele custa 68 mil simoleões, eu acho, algo assim. Eu já lancei a manutenção deles aqui também, mas eu vou mostrar depois, tá zerado, porque a gente ainda não comprou. O lote de Festival de Outono vai ter um custo de manutenção de 2.500 simoleões, é mais baratinho, porque vocês vão ver que ele tem pouca coisa lá. Essas coisas aqui são só parâmetros mesmo que eu vou utilizar para a planilha fazer os cálculos automáticos, né? E aí nós temos um saldo apenas de 19.500 na nossa prefeitura, está pobre a prefeitura. E qual que é a ideia? A ideia é hoje nós vamos lá pro Festival de Outono, vamos ver quanto a gente vai arrecadar de dinheiro pra gente poder comprar o abrigo, né? Então a gente vai jogar lá, a gente vai pro Festival e no final nós vamos entrar lá na família do Pé Grande, porque ela tá lá, a gente lá tá com 19.500 e vamos ver quanto que ele conseguiu arrecadar, vamos ver se a ideia do Festival de Outono foi bem lucrativa ou não, né? Então aqui só uma breve explicação da nossa prefeitura rapidinho, bora pro jogo. Bom, gente, já alinhamos aqui a parte da prefeitura, vamos aos esses sims aqui, né, gente? A Lúcia, a Lúcia tá trabalhando lá no parque, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, acho que nos dois episódios aí atrás, vocês viram ela lá, elas estão trabalhando lá no Parque Laura, no Central Park. O Duque, eu contratei ele, né, ele tá aposentado, né, diretor médico, e eu contratei ele também pra ele trabalhar lá no Festival de Outono. Por que Festival de Outono? Porque o clima aqui, gente, é o outono, estamos no último dia do outono, então a gente tem que ir fazer essa gameplay hoje, né? E a Iris, gente, e a Iris, o que que eu planejei, qual que vai ser o futuro da Iris, né? Alice, né, a filha da Nerissa, é a nossa entusiasta por carros, a Manuzinha, a irmã dela, é a artista, as outras duas filhas da Regina vão ser uma versão mais moderna de Gina e Nina, mas pra frente a gente vai jogar. E a Iris, quem vai ser a Iris, né, gente? A gente já começa planejando, assim, o futuro dela pra gente já encaminhar as coisas aqui, né? Eu vi aqui que ela quer comprar roupas. E aí eu vou fazer a Iris ser bem fashionista, eu acho que eu vou fazer ela ter um entusiasmo por coisas de roupa, e mais pra frente a gente compra uma lojinha de roupa pra ela, bota ela pra fazer as roupas naquela máquina, ou contrata alguém pra fazer. Eu acho que esse aqui vai ser o nosso destino pra Iris, vai ser fashionista. E aí eu tô vendo aqui, olha, ela já tem um interesse razoável e por moda, então tá ok a gente colocar isso. E é bom que a gente pode trabalhar no hobby também, né? Tem a parte lá daquela máquina de costura, de aumentar o entusiasmo, eu acho que vai ficar legal. Tem até umas revistinhas aqui, ó. Essa é de natureza, essa é de artes e decoração, é justamente a que a gente precisa aí pra aumentar o entusiasmo que costura, entra em artes e decoração, né? O que temos aqui, gente? A gente tem a Alice aqui, ó a Alice, tudo bem? E a Aninha, buchuda, gente. A Iris vai ser a nossa fashionista, ela quer comprar roupa, a gente vai comprar roupa pra ela. E ela está na escola pública, a gente podia colocar ela na escola particular, né? Acho que eles já estão com a condição boas de vida aqui. Duque, Duque, você tem que trabalhar, amigo. Vai trabalhar, cadê ele? Nossa, vai trabalhar. O carro da carona foi embora, não esperou ele, né? Andar até lote comunitário. Cadê? What's the work? Tchau, Laura. E a Laura tá até aqui ainda, né? O dia que ela foi lá levar a Vampira Cilina pro Duque. Agora a visita vai todo mundo embora. Depois que a menina chegar, a gente vai pro festival, tá, gente? Ó, Eduardo. O Eduardo chutou a lixeira. Que isso, Eduardo? Aí ele chegou. E agora que a Lúcia e o Duque estão trabalhando, eu acho que seria bom a gente contratar uma empregada, né? Vamos embora, cara. Aí ela tá ruim a nota, filha. C, né? A gente tem que melhorar. Onde que ela vai colocar o dever? Vamos ver se é até a mesinha dela, que ela já tá com o negócio. Mas aí não tem nem lugar pra ela colocar o dever, né? Muito bom ter... Olha aqui o quartinho dela. A gente, quando ela era criança, hein? Ainda vai ficar assim. Eu sinto muito. É verdade. Onde que ela vai botar o dever aqui, gente? Não tem nem lugar. Vamos ver o que ela vai arrumar. Ela colocou aí, né? Ela coloca. Ela só não vai fazer. Gente, meus sins, eles tão usando o telefone desse jeito aqui agora. Eu não sei o que que rolou, não, sabe? Como se você tivesse com uma garrafa bebendo alguma coisa, sabe? Já. Já. Um pequeno bug aí. Gente, a gente tem pra... Vai ser um empregador. Você quer? Quero. A gente tem que pensar aqui, gente. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Que droga, hein? Ai, gente. Que saco. Depois eu vejo aqui o que que eu faço. Pega aqui, filha. Pega o dever. Deixei no chão por enquanto. Depois a gente vê o que que a gente faz aqui. Porque o quarto é bem apertado. Vocês tão vendo? Olha. Não tem muito espaço aqui. Não tem muito espaço aqui. Amiga, faz o dever. Usa o banheiro e vamos para o festival. Porque também, gente, é o objetivo dessa gameplay. Fortalecer a amizade dela com as outras meninas, né? As quatro. Com a Alicia, a Manuela e as filhas da Regina. Eu esqueci o nome. Nicole e Natasha. As plantinhas aqui tão mortas. A gente podia contratar uma jardineira também, né? Vamos ligar, filho. Ligar para serviço. Seria mais fácil contratar um mordomo? Não sei. A Aninha. Passeando com o cachorro dela madruguinha. Vamos contratar um jardineiro. Um bigodão. Vamos contratar um jardineiro bigodudo. Vamos ver se o empregado é bonito? Vem cá, amigo. Deixa eu ver aqui. Essa roupa dele, gente. Meu Deus do céu. É, não é? Normal, hein? Vamos, amiga, para o festival. A diversão tá ruim. Nós iremos se divertir bastante lá. Que bom que as coisas dela não tá ruim, né? As necessidades. E aqui, gente. Essa parte aqui embaixo é escura, assim. Porque eles eram vampiros, né? Tipo, eles não, né? O Duque era vampiro. Então tinha um caixão aqui no meio que ele dormia. O Duque já foi vampiro duas vezes. Vamos, amiga. Ligar. Vamos dirigir. Tem um carro aqui na nossa garagem, né? A gente podia comprar um carro mais moderno. Vamos comprar outro. Vamos comprar outro carro. Vamos vender esse por quatro bolsas maior. Os desvalorizou muito, hein, filho? Vamos comprar um Citroën 2015. Eu acho que tá bom aqui, ó. Que cor. Vamos comprar uma cor diferente. Essa cor aqui. Tá bom. Bonitinho o carro, hein? Da hora. Adorei. Vamos embora. Passear no seu carreiro. A gente não compra um carro novo pra... Pra linda, né, gente? Vamos lá, gente. Para o festival de outono. Tomara que dê tudo certo. Vamos lá. Nossa, mais bagunça aqui. Olha, Eduardo, que se chutou a minha lixeira. Por quê, Eduardo? Você tá com ódio no seu coração, rapaz? Não quis. Ah. Falar nada com você. Cadê a menina, gente? Bora, Iris. Bora. Brum, brum. Olha o barulho que botou, gente. Deixa eu... Tá me saindo. Vambora. Chegamos, gente. É o nosso festival de outono. Nós temos aqui abóboras plantadas aí no chão. Tá vendo? E quem trabalha aqui, né, gente? Trabalha a Michele. Contratei ela também. Que é a mulher do Diego. Irmão do Duque. Então ela é, sei lá, cunhada do Duque. Ah, não sei. Eu sou ruim com esse negócio de parentesco. A Manuzinha. Contratei ela também. Contratei a Natasha também. Cadê ela? Não sei. Não veio, mas eu contratei. E o Duque, né? E a senhorita Rugabar. Que tá aqui. Nós temos que assinar, né? Custa décimo milhões a entrada pro festival. Não tem uma música, né, gente? Acho que faltou aí um negócio de música. Gente, a Adriana. Vocês lembram dela? Tá com a mesma cara de palhaça lá que ela foi no salão. E não deu tempo de arrumar. Eu acho que ela tretou, né? E a gente não quis arrumar a cara dela. Teve algo assim. Concurso de culinária. A gente pode participar também. Quem sabe a gente ganhe alguma coisa. Com o seu zero ponto de culinária. O Nathanael, que tá aqui. E vamos lá. Vamos cozinhar alguma coisa pra competição? Então, pra nosso festival. Tem alguma coisa assim que combina com o outono? Não tem nada de abóbora, né? Podia ter. Vamos fazer, sei lá, cenoura. Acho que carne é cenoura. Prato bem aleatório, porque ela não tem ponto nenhum de culinária, né, gente? É só pra participar mesmo. O Robert Val. Gente, eu meio que dei uma historinha pro Robert Val. Eu fiz ele ser pai do menininho lá que a Alice saiu com ele. Por isso que eu troquei o sobrenome dele. Botei belinho. Eu adicionei o prato pra... Já, já... Ah, gente. Ela não fez o prato, né? Ela só pegou a cenoura. Quer ver? Nossa, que vergonha. Vamos apresentar uma cenoura na competição. Nem tem como apresentar lá. Porque isso não é um prato, né, gente? Bom, vamos fazer um prato decente, por favor. Não, gente. Eu achei que ela ia fazer alguma coisa. Vamos fazer... Ah, e vamos fazer, sei lá, um sorvete. Rocky Road. Vamos fazer esse aqui, um sorvetinho, então, pra apresentar. Vamos ver se tem as coisas todas aqui. Não pode ser um sorvete, gente. Ela não tá fazendo os pratos. Eu não tô entendendo. Ela tá pegando coisas que ela não tá fazendo e não dá pra apresentar. Já anoiteceu. Já eu coloquei iluminação. Coloquei, Rafael. Olha um monte de luzes aqui. Acender todas as luzes. Já estão acesas. Vamos aqui. Vamos pegar mais. Mas tá faltando música aqui, gente. Senti falta de uma música. Vamos fazer um macarrão com queijo, então, né? Já que as comidas com um nome estranho não tá dando. Vamos, gente. Sobe aqui. Vamos tocar, ó. Essas pessoas aí, ó. Tocar a música pra gente. Tá faltando. Vê se vai dar um macarrãozinho com queijo. A Manuzinha é a chefe. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no dia que eu tava definindo o que é legal e o que não é legal pra ela, eu coloquei cozinha, porque o pai dela é chefe. O que foi, amigo? O fogão tá aqui, olha. Não, vai deixar o fogão aí. Nossa, gente. Continua a cozinhar. O que que tá faltando aí? O fogão tá da hora. É só você botar ele aqui, querida. Isso, vai lá. Aqui a Natasha. A gente tem que conversar com elas. Fortalecer a amizade. Isso. Agora, acho que agora vai, hein, gente. Aí, ó. Agora vai. Vamos apresentar o nosso macarrão com queijo. E tá vindo, gente, pro nosso festival? Tá bem. Nossa, mas tá todo mundo aqui. O que que é isso? A Condessa tá ali. Vocês viram, né? Vamos lá. Vamos ver quem vai vir participar do nosso festival. Ninguém vai participar, gente? O Nathaniel vai vir. O que 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 ele vai apresentar pra gente? Ah, por que que ele pode apresentar uma cesta de comida e eu não pude apresentar minha cesta de cenoura? Se ele ganhar, eu vou ficar revoltada. Não, Alexandre, não. Alexandre, não. Alexandre é bom de culinária, gente. Vamos perder pro Alexandre. Ele fez o que? Bolo nevado, eu acho. É bolo nevado. Quem mais? E esse cara aqui, com a sua roupa, tipo, sei lá, né, de futebol, apresentou cenoura. Tô nervosa. Eu tentei apresentar cenoura e não deixaram, e ele pode. Se ele ou ele ganhar, eu vou ficar chateada. Vamos lá. Vamos pro nosso Masterchef. Ué, o Nathaniel, ele saiu da competição. Desculpa, Nathaniel, pode participar. Nossa, gente, ele ficou ofendido. Desculpa, Nathaniel. É que ele comenda a maçã dele e ele foi embora. Ah, menos um, né, gente. Menos um. Vai, ele. Você consegue, amigo. Eu acho que o Alexandre vai ganhar, infelizmente. E o outro que que apresentou a cenoura também foi embora. Só reclamar, gente. Nossa, não era pra vocês desistirem. Desculpa. Dona Laura, rainha. E aí, senhor chefe, quem ganhou? Eu ganhei? Alexandre ganhou. Eu sabia que o Alexandre ia ganhar. Chateada, chateada. Perdi o concurso de culinária, gente. Saco, hein. E ela já tá com um negócio ruim já. O que que foi? Diversão, né, coitada. É verdade. A diversão dela tava ruim. Eu acho que será que tocar aqui... Melhor a diversão? Vamos lá, né. Porque ninguém quer tocar no festival. Então vai ter que ser a gente. Gente, o festival aqui atrás é na área de fazenda. Eu mostrei pra vocês, né, no último episódio. Fica lá perto da casa da Ana. Essa parte aqui de fazenda, tá vendo? Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Agora eu tô em dúvida. Mas, enfim. Ai, gente. E o Kud aqui. Saco. E a Lilith ali também, ó. Medo da Lilith, gente. Tá aumentando a diversão dela aí. Muito bem. Eu ouvi um barulho por aqui. Cadê? Ah, tá ficando loucona. Dona Elsa. A gente podia conversar com as meninas. Vamos conversar com elas. Com a Natasha. Será que a sua diversão já encheu? Hum. A gente pode comer as coisas. Nossa, gente. Na hora que eu falei que a gente pode comer as coisas, o cara pegou. Poxa, juiz. Olá, Natasha. Tudo bem? Vamos conversar. Bater um papo aqui. Entender. Contar piada. Apreciar. Admirar. Vou colocar aqui, gente. Um monte de coisas pra gente aumentar a amizade entre elas. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Mordeiro a... Não enxerre. Os nas nuvens não tem um dia de paz, né? Mordeiro nas nuvens e um bebê do ano novo aqui, gente. O que é isso aqui? É por causa desse trem aqui que eu coloquei? Será? Tá bem. Tá bem. Ok. 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 Detalhe. Se eu fosse você, Eduardo, iria embora antes que você vire vampiro de novo. Amém, gente. Mordeiro a Michelle. Que triste. Lilith tá aqui. Inimiga deles, né, gente? Dois nas nuvens aqui. E ela tá com um coraçãozinho com o Duque. Olha só. Será, gente? Primeiro amor dela. Tá aqui. Coraçõezinhos pro Duque. Vamos, gente. Vamos conversar. A gente vai dar uma avançada aqui. Porque eu quero só evoluir o relacionamento aqui. Então vamos dar uma avançada. Gente, mordeiro a Laura também. Nossa, gente. Mordeiro a Laura também. Nossa, gente. Que horror. Cadê o vampiro? Ele foi embora. Porque a gente tem que mandar ele embora desse lote. Vai ficar mordendo todo mundo. Eu não quero ele mordendo todo mundo. Vai pedir pra sair. Como é que a gente fez um dia? Em algum lugar a gente colocou um pedido pra sair e ele saiu. Mas eu acho que ele teria que ser dono do lote, né? O pé grande que teria que mandar ele sair. Que saco. Que saco. Gente, o vampiro tá estragando o nosso festival. Agora tem alguém tocando lá. Quem é? A Michelle, o vampiro, o Duque. Gente, que grupo musical mais inusitado, né? A Michelle, o Duque e o Lia, a Lúcia ali. Choveu no nosso festival de outono. Vamos ver, tá? Passar um tempo. Nossa, ela tá vendendo esses limões estragados aqui. Que isso? Definir o preço da limonada. Ela pode definir o preço da limonada. Vamos aqui conversar. Passar um tempo. Mordeu a Samira Coelho também. Lembra da Samira Coelho, gente? A amiga do Vitor. Chateada. Chateada com esse vampiro aqui, gente. Mordeu o Buxinho aqui também. Não, né? Ele é pálido a si mesmo. Ele não foi mordido, não. Vamos comer alguma coisa, né? Aqui já tá servido. Gente, a manuzinha fecha xixi na calça. Nossa, não tem banheiro aqui. Não tem, ué. Por que que essa máquina de coca tá aqui fora? Ela deve ficar aqui. Aqui é aqui. Não, não. Tudo é rápido. Usa o banheiro aqui, ó. Não é se o banheiro não tá utilizado. Por que que a Manu fez xixi na calça? E o vampiro tá reclamando. Não pode fazer xixi no seu ambiente de trabalho. Mordeu. Sai daí, mano. Gente, o banheiro tá funcionando. Não sei por que a Manuela fez xixi na calça. Mordeu a outra aqui, não. Mas essa aqui já era vampiro, eu acho. Aqui a... A Nicole. A gente podia conversar com ela. Porque às vezes a gente tá atrapalhando elas... Elas trabalharem, né? Vamos dar um... Vamos só pegar elas aqui. Vamos cumprimentar ela aqui. Vem, Nicole. Corre, nossa, Deus. Ela correndo atrás dos outros. Ela vai embora, né? Nossa, eu tô com azar hoje, viu? Comprar aqui um sorvetinho. Então, veio barato aqui, gente. Credo. Que nojo. A musiquinha agora rolou lá no festival. Agora tá da hora. Vamos ver o sorvetinho. Sorvetão, né? Nossa, que salatinho tomou sorvete. Filha, não pode ir pra um show, não. Limpa. Coisa feia. Vamos pedir uma mesa, então. Vamos sentar. Se comer alguma coisa. Vou pedir uma mesa. É a musiquinha toda hora, gente. Quem é? Lilith Duke. Lilith Duke e o Conde Ralph, gente. Eu dei uma melhorada na cara da Conde Ralph. Eu botei um outro cabelo e um pouco de barba no Conde Ralph. Vamos ver se dá uma melhorada, né? Sabe? Mas a gente não tô muito, não. Mas tá da hora a música. Tá bom. Onde ela se aceitou? Aqui? Ai, come isso aqui, então. Nossa, gente. Nada que eu botei pra comer. Ficou podre. Mas aqui também. Comer resta. Comer um pouco de boche, né, gente? Cadê, gente? Cadê? Quem vai ir aqui negociar? Estou com fome. Gente, a Laura. Ela queria combater os vampiros. Acabou se tornando vampiro. Que horror. Coitada. Nossa, gente. Não tem ninguém pra botar nosso pedido aqui nessas pelucas. Ô, Duke. É verdade. Você trabalha. Agora é o detalhe, né? O que é o detalhe? Tô, Tô. Tô. Olá, Manuzinha. Vamos pedir para mim? Vamos ver se você vai saber fazer. Que ela que é a chefe. O bagre defumado. Vamos ver. Pedido feio. Ah, vai embora. Vai embora. Agora são os vampiros todos indo embora. E o bagre defumado porque ela pediu nada, né? Cadê? Coitada. Porque a nossa gerente, né? A Michelle, ela foi embora porque ela é vampira. Nossa, gente. Olha os vampiros estragando as coisas, né? Porque a Michelle é a gerente. Ela que define quem vai ser chefe, quem vai ser. O Pé Grande podia fazer isso, né, amigo? Isso. Ele tá fazendo. Então, o Pé Grande é o dono, né? Teoricamente, assim. Vê, Tô, minha irmã. O que você tá fazendo aqui? Tá cumprimentando ela. Tá, mano, meu filho. Gente, a comida é da Iris. Vamos escrever avaliação negativa sobre esse lugar, tá? Que não fizeram a nossa comida. A gente tá com defasagem de funcionário. Por quê? O Duke, que deveria estar trabalhando, tá aqui tocando. A Michelle foi embora porque é vampira. E só sobrou dois adolescentes pra trabalhar. Ô, Iris. A gente vai ter que arrumar outra coisa pra você comer. Aqui. O que que tem aqui pra gente comer, hein? A gente vai ter que vir aqui, ó. Servir aqui. Vai lá. Pega aqui. Isso. Vamos pegar... Peru. Ela gosta? Já vai aliançado aqui? Já vai aliançado, então. Era o que ela queria comer, né? Tava aparecendo isso lá no balãozinho dela. Não é por que que ela levantou, gente? Come aí. Pra onde que ela vai, gente? Que isso? Pra onde ela tá indo? Filha? O que que você tá indo fazer? Volta ali pra comer. Eu acho que ela deve ter mandado alguém sentar aí, né? Vamos pegar mais alguma coisa pra comer. Lagusta, então. Tem que ser alguma coisa que enche essa fome sua. É isso mesmo. Ela deve ter mandado alguém sentar aqui, né? E ela não pode ficar aí. Mas tudo bem. Ela já... Ela já comeu o que tinha que comer. E aí, gente. A gente vai ter que ir embora desse festival sem graça. Mentira. Ela foi sem graça, não. Ah lá. Agora a Nicole, ela aparece aqui de novo. Só porque a gente tá indo embora. Depois a gente fortalece sua amizade. Vamos manter foco na Natasha? Depois a gente vai pra a Nicole. Vamos pra casa, amiga. Nossa, ficou uma bagunça aqui, né? Será que deu, gente? Será que... Vem bastante gente aqui no lote, né? Vamos ver quanto que a gente conseguiu arrecadar aí com o nosso festival de outono. A gente tá meio muito mal organizado. Tem coisas pra melhorar aí, ó. Sujeira aqui. A comida ali, os funcionários. A gente vai ter que ver o que a gente arruma pra melhorar isso aí depois, né? Chegamos de volta pra nossa casa, né? Vamos ter que colocar ela aqui pra tomar um banho. E ela já vai chegar até desmaiando já, né? Cadê ela? Tem um banheirinho aqui embaixo. Não tem. Tem um banheirinho. Toma banho nessa ducha aqui de baixo mesmo. E aí a gente sobe. E vai dormir depois de irmos para o festival de outono. Esse aqui era o quarto da Cristal, gente. Que horas que o povo chega, hein? Eles chegam às 17. Daqui a pouco chegam. Os dois chegam às 17. Telefone tocando, será quem é? Vamos atender porque eu sou curiosa. Vai lá atender, Iris. Daqui a pouco você dorme. Mesmo não sendo pra ela. Oi, Iris. O Duque pode começar agora? Agora não, senhor Pé Grande. Não pode. A gente podia comprar roupa nova pra ela. Porque ela quer roupa nova. Gente, essas bancadas tão feias, né? A gente podia comprar a bancadinha preta, sei lá. Eu acho que ia ficar bonito. Depois. Depois a gente faz isso. Chegou aqui da carona. O Duquinho e a Lúcia. Chegaram juntinhos, né? Bonitinho. Desejos dele é que ele quer conversar com a Lúcia. Nossa, não quer mais. Não quer mais. Ok, me desculpa. E você quer jogar xadrez. Nem sei se tem xadrez na sua casa. Não tem, ó. Não tem, nem tem. É um mesinho de xadrez pra ela jogar. E você quer tocar piano. Poxa, Duque. E você também, viu? É, botar isso aqui pra conversar com a mulher. Então não vai lá tocar seu piano. Como é que você quer tocar. E o jantar? Quem vai fazer o jantar? E aí ele está horrível da energia. Não sei nem se vai acordar pro jantar. Você quer ganhar sete pontos em quê? E criatividade. Se fosse culinária, eu botava você pra fazer o jantar pra nós, hein? Ou botar a Lúcia porque a culinária dela é melhor. Aí, gente. Bonitinho que o calendário. Aí ele fica, né? É o outono. Tá vendo? Bonitinho. Tem um morango tango aqui. Que que é isso? Gente. Meu Deus. Agora que eu entendi, não ocorrou. Desculpa, gente, por isso. Eu juro pra vocês que eu não tinha visto isso. Esse calendário, ele muda os negócios. Nossa, gente. Nossa. Tudo bem. Ai, meu Deus. Iris. Iris. Tô dormindo ali. Você tá bem? Mas vamos fazer jantinha pra Iris, né? Nossa filhinha que tá aqui. Vamos mimar ela. Cadê? Vamos fazer o quê pra filhinha? Vamos fazer janta pra ela. Olha, um monte de coisa que essa fazia. Vamos dar só uma mão pra filhinha. Duquinho já tomou banho dele. Limpando aí. Vamos fazer uma ligação, gente. Vamos ligar para uma pessoa. Gente, por que que a cara da Adriana tá queimada? Ué. Não é na maquiagem? Ixi, gente. Que que aconteceu lá no festival que eu não vi? Beleza. Fez o samãozinho da Iris. Vamos colocar onde? Beleza. Deixa aí mesmo que ela levanta e vem comer. Ai, gente. Olha só. Que mimo, né? Que mimo. Ai, você pode dormir, Lúcia. Pode vir dormir. E ai, você levanta pra você ir jantar e depois você volta a dormir. Usa o banheiro. Não tem nenhuma pia aqui pra gente lavar a mão, né? Credo, que nojo. Tá pra botar a pia aqui sim. Vamos colocá-la aqui, ó. Ai, você lava só a mão, né? O Iris, pra gente ser uma pessoa higiênica. E ai, você vem comer a jantinha que a mamãe fez. Vamos conversar aqui com o Lilith e vamos fingir que era que ligou pra ele, tá, gente? A gente precisa ver os corações lá aparecendo mais cima, né? Então vamos fingir que era que tá ligando pra ele. Vamos fazer aqui uma aproximação de Lilith e Duke de novo. Tem um gato aqui, ó. Que gato rápido, ó. A gente podia adotar um pet, né? Aqui nessa casa tem espaço. O computador do Rambo tá aqui até hoje. Ai, gente. Ai, gente. Muito bem. Comeu. Chega. Já está satisfeita. Vamos aumentar um pouco a sua diversão. Vem, cara, jogar. Já vamos jogar isso aqui, porque aumenta mais rápido. E ele tá conversando com ela até agora. A ligação tá sendo longa. Muito bom. Enquanto isso, miguinha tá dormindo. Beleza. Bem de boa jogar aqui com o Iris, né? Ela podia, pelo menos, limpar o prato que ela comeu, né? Já que a mãe fez a comida pra ela. Podia, né, o Iris? Então você vem cá e limpa. E aí depois... Nossa, ela já foi limpar. Ela é pra depois que você jogasse videogame, filho. Lúcia já acordou, já encheu já muito rápido, né, gente? Poxa, Lúcia, o que a gente faz, hein? Nessa madrugada aqui na sua casa. Não tem nada pra gente fazer. O que você tá querendo fazer, Lúcia? A gente podia botar a Lúcia pra fazer algum hobby, né? Porque senão, coitada. Deixa eu ver aqui. Panela. Ambazer muitos panos de panela. Precisa de um lugar pra sentar, né, gente? Coitada da mulher Rafaela. Uai, sei lá, né? Aquele de cerâmica lá, ela fez em pé. Eu achei que ela ia fazer sentada, ela fez em pé. Senta aí. Sente-se. Parece uma máquina de costura de um museu, né? Tá bom, amiga. Se você queria roupa nova, compramos roupas novas pra você. Cadê? Pronto? Tá feliz? Tá feliz? Você quer comprar um soprallu de... Nossa, que desejos chatos. Beleza? Todo mundo trabalhando. Ai, gente, coitado. Olha lá o carinha, né? O João Felipe. Também com a cara de palhaço. Coitados. Coitados. Um colega está vendendo ingressos para o balé da famosa companhia Sintopia. Sintopia. E Duque compra o pelo que acha ser uma peixicha. Mas depois ele descobre que os ingressos são a verdade para ver companhia de excursão. E não a companhia original. Poxa, perigo. Duque deve pedir um desconto ao colega? Não, vou pedir um desconto. O que é isso? Duque conversa com o seu colega que é inflexível. Duque se desanima e revende os ingressos com um pequeno prejuízo. Poxa, velho. Agora é da Lúcia. Na hora do almoço, enquanto come, a Lúcia decide jogar rapidamente o computador. Mentira, não tem computador lá no parque. Seu chefe passa e vem e pergunta sobre ele, o pé grande. Lúcia deve mostrar o chefe. Vou mostrar para o pé grande. Pé grande, gente boa. Lúcia mostra o jogo para o pé grande e explica porque gosta tanto de jogar. Seu chefe se interessa e manda lhe enviar algumas informações sobre o jogo. Lúcia ganha um pouco de entusiasmo. É, é isso. A Lúcia foi promovida para a Unusage Description. Como que ela foi promovida? O que é isso aqui, gente? Bugou meu jogo? Me digam vocês aí. Olha só. Não era para isso ter acontecido, não. Era. Porque a carreira dela é lá do parque. Eu nem sabia que os Sims eram promovidos nessa carreira de funcionários. Aí eles trouxeram alguém para cá. Bota o dever de casa aqui mesmo, Iris. Iris, bota aqui no chão. Ela não vai colocar. Ela vai colocar lá na mesa por causa do mod. Ai, tá bom. Vai, coloca. Pronto. Beleza. Menina, eu não quero fazer amizade com você. O pau. Quero fazer amizade com o quarteto. Então vamos vir aqui e convidar para entrar. Por favor. Venha e traga a Nicole junto. E você. Morra! Parece ótimo. Já estamos indo para aí. Vamos ligar também de novo para outro Sim. Vamos ligar para a Alice e convidar para entrar junto com a Manuzinha. Vem, Manuzinha. Por favor. Parece ótimo. Estamos indo para aí. Beleza. Vai vir todo mundo. Chegar a Nicole e a Natasha. Vamos vir aqui. Vamos cumprimentar todo mundo. Como está as necessidades dela, eu nem olhei. Banheiro está ruim. Vamos colocar você para tomar um banho. Vamos colocar a nossa social. Está ruim. Coitada. Deixa ela tomar um banho. A gente vê o que a gente faz. E você, Iris. Vai ao banheiro. Sentadinhos aí, passando tempo. Enquanto isso, a Lúcia pegou as contas. Paga aqui. Está faltando a Alice, né, gente? Agora que eu vi ela lá em cima, que eu lembrei dela. Banha, Alice. E você também, amiga. Se bem que ela já tem um episódio mais forte com a Alice. Mas vem. Coitada da Lúcia. Você teve que subir e descer isso aqui tudo de novo. Ela já está viajante para ficar subindo em cima da escada. Lúcia. Liga para a gente. Pede umas pizzas já, né? Para a gente fazer mede aqui para as meninas que estão aqui, olha. Vamos pedir pizza. E vamos pedir também comida chinesa também. Cadê? A comida chinesa. Você quer? Quero. Você já fica aqui de uma vez que vai chegar? Enquanto isso, você fica aqui arrancando essas ervas da Niki. Aqui é quem? É o Sr. Grand já da inverno, não é? Todo mundo com as roupinhas de frio. E você? Está aqui conversando com as meninas? Muito bem. Vamos lá. Vamos conversando sobre money, os dinheirinhos. Vamos aqui pegar a nossa pizza. Ai, gente, o diretor. Eu esqueci do diretor. Meu Deus do céu. Eu esqueci totalmente do diretor. Oh, meu Deus. Agora estou em pânico. Calma, Rafaela. Calma, calma. Vamos voltar aqui. Vem aqui. Vai fazer a janta, amiga Lúcia. O que você sabe fazer? Peru. Pelo menos você sabe fazer isso. Vai lá. Vamos aqui, a menina. Deixa essas amigas aqui. Gente, esqueci do meu negócio. Que bom que o Duque chegou. O Duque é carismático. O Duque é carismático. Nenhum ponto de carisma. Ai, meu Deus. A Lúcia é mais carismática do que ele. Vamos conversar aqui. A gente vai conseguir. Olá, seja tudo bem com você. Vamos aqui trocar uma ideia com ele. Vamos ver como é que a troca de ideia sai. Oh, menina. Pode ficar. A gente não vai precisar de você mais. O cara chegou aqui. Eu entro em pânico. Vamos conversar. Passar um tempo. Vai. Vamos ver como vai a troca de ideia aqui. Você vai bem. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Aê. Muito bem. E sim, hein, Duquinho. E sim. Você quer usar o banheiro? Você quer muito usar o banheiro? Espera um pouquinho. Vamos mostrar a casa para o senhor diretor? Vamos lá. Entreter, mostrar a casa. Enquanto isso, a Lúcia está fazendo o Peru. Não queima a cara. Não queima a comida, amiga. Por favor, hein. Vai dar tudo certo. Duquinho. A gente tem que vir, né, gente? Vamos mostrar os cômodos para ele. Enquanto isso, ele está aqui passando um tempo com as meninas. Beleza. Deixa aí todo mundo reunido. E sim, o Roberval. Olha só. Olha que cômodo bonito essa casa. Olha que maravilha. Bonito, né? Pois é. Vem cá ver nosso banheiro. Lúcia, pelo amor de Deus. A Lúcia botou fogo na casa, meu Deus. Lúcia, mulher. Não. Nossa, Deus. Gente, gente. O diretor pleno. O diretor pleno. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Aí é o povo aqui fora esperando a comida ainda. E a Iris lá de boa conversando, gente. Ah, não. Seu calma. Calma, gente. Calma, calma. Rafaela, calma. Rafaela, calma. Cadê o bombeiro que não chega, gente? Já tem um negócio. Lúcia, sai daí. Lúcia, 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 Lúcia. Sai daí. Sai do fogo. Lúcia. O Duque, sai daí. Duque, sai daí. Gente. Cadê o bombeiro? Eu tô chocada. Sabe por que esse monte de carro que tá aqui e o bombeiro? Nossa, o carro do bombeiro não consegue vir. Iris, minha filha. Seus pais tão pegando fogo. Liga para a emergência. Liga para a emergência. Que do céu. Lúcia, Lúcia, Lúcia. Sai daí, Lúcia, Lúcia. Apaga isso, meu Deus do céu. Gente, apaga, apaga. Diretor. Apaga, 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 gente. Apaga, 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 Lúcia. Você consegue, amiga. Você consegue. Vamos salvar esse incêndio. Cadê? Cadê o carro do bombeiro que não veio? Gente. Gente. Que horror. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Apaga, Lúcia. Duque, para, Duque, 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 Duque. Apaga, Duque. Gente. Cadê o bombeiro? Meu Deus do céu, pegando fogo na cozinha inteira. Gente, socorro. Gente, bombeiro. O carro da pizza foi embora. Era isso mesmo, gente. Olha. Corre, bombeiro. Por favor, vem apagar. É uma bombeira, gente. Dona Bíblia. Nossa, gente. Que terror. Que terror. Ai, gente. Como conseguimos conter o incêndio. Meu Deus do céu. Ai, gente. Que horror. Que desespero. Que desespero. Nossa, obrigada, moça. Nossa, gente. Gente, gente. Gente, gente. Gente, que terror. Gente, nossa. Meu coração. Não pode acontecer essas coisas, não. Gente, é comida. Vai dar tempo, diretor. Ai, gente. Cadê a pizza, né? A pizza foi embora, né? Porque eu nem vi o que rolou. Mas parece que o carro do bombeiro não veio. Porque já tinham dois carros estacionados. Vamos mostrar o cômodo aqui pro diretor queimado, né? Olha só. Não há razão pra mostrar essa sala. Eu já vi. Obrigada. Então vem aqui ver o quarto da Iris. Vem cá, vem. Nossa, gente. Lúcia. Pega o peru. Nossa. Queimou a comida. Ué, não tá queimado, não tá, gente? Tá torradinho, né? Não parece. Não me parece queimado. Na hora que ela colocar lá na mesa que ela vai ver, né? Que tá queimadinho. Ai, gente. Não dá tempo de fazer outra comida, não. Dá. Tá queimadaço. Dá tempo, sim. Vai lá, Lúcia. Faz outra comida. Não. Não vamos fazer isso aqui pro diretor, não. Vamos servir jantar de novo. Vai lá. Enquanto isso, vamos mostrar aqui a sala pro diretor. Olha aqui o quarto da Iris. Olha que lindo esse quartinho. Lindo, né? Vem cá ver o banheiro. É, ela achou bem mais ou menos o banheiro. Vem cá ver o quarto deles, então. Ah, a Nicole foi embora, gente. Chama essa aqui pra jogar com você. Vai cá. Senhor diretor. Lúcia tá fazendo... Ah, a Lúcia, ela sai de perto da comida. Eu não aguento isso, mulher. É aqui, olha. Continua fazendo a comida. Ah, gente. A necessidade dela. Esqueci. Você não vai dormir, não. Você vai continuar fazendo essa comida aí. Vamos mostrar aqui o cômodo pra ele. Bonito, não é, amigo? Dook, me já nas calças. 61. Acho que já tá na hora de chamar ele pra comer. E a comida nem tá pronta ainda. Aí, agora foi, hein? Agora foi. Beleza. Azul. Já achei que a gente pode chamar ele já pra jantar. Não, a gente tem que pegar essa comida véia daqui. Não. Ô, Paulo, você não vai comer a comida do diretor, não, né? Né, amiga? Vamos, vamos. Vai comer a comida. Não é você tanto esperando, gente? Gracinha. Nossa, gente. O diretor aqui vendo isso aqui. Gente, o diretor sem expressão nenhuma, né? Ele tem tudo, menos expressão. Vamos chamar ele pra jantar. Cadê? Não tem como. Não tem que terminar de mostrar a casa pra ele, né? Então, falta o quê? Falta o quarto da Crystal, vem. Ô, senhor. A gente tem dois minutos. Anda. Vai. Mostra o cômodo pra ele. Foi ótimo conhecer essa casa? Ok. Muito obrigada. Vai jantar. Vai jantar. Jantar. Deixa ele comer sozinho, porque aí ele... Ele... Não fica conversando e come sozinho. Deixa você tomar banho, ok? Você vai dormir, tá ok? Deixa a menina aqui como não fazendo nada, né? Porque é o que ela tá fazendo. Nada. Vamos lá, diretor. Você tem um minuto pra comer esse prato aí delicioso. Enquanto isso, o Duque tá tomando banho. Depois que você tomar seu banho, Duque, você pode descer aqui. Banho, banho. Deu bom, hein, gente? 118. Aí sim, né? Com o mesmo todo os entrevistos imprevistos, deu tudo certo. Olha lá, Duque. O diretor está impressionado com a sua família. Aí eles acabam de entrar pra escola particular. Muito bem, gente, no fim, deu tudo certo. Você vem aqui e guarda isso aqui. Não, não guarda, não. Deixa as meninas comerem, né? A gente podia deixar chamar as meninas ali pra comer. Um pouquinho em cima aqui. Ô, Duque, mas você pode limpar isso aqui, meu filho. Vamos aqui, ó. Chamar pra comer todos os convidados, né? Vai comer. É isso. Vai todo mundo comer, ó. Essa aqui não vai embora, não, amiga. Não, Natasha. Natasha foi embora, gente. Chateada. Chamar pra comer, então, todo mundo. Bom, gente, eu acho que já deu aqui. Já conseguimos entrar na escola particular. Conseguimos evoluir um pouquinho aqui com as meninas. Fomos pro festival de outono. Vamos lá na vizinhança, lá na casa do Pé Grande, ver quanto que a gente conseguiu arrecadar. E aí a gente encerra a gameplay. Bora lá. Pronto, gente, chegamos. E... O nosso saldo é de 18.533. Horrível, né, gente? Nós perdemos dinheiro. Poxa, poxa. O festival de inverno não foi lucrativo, porque tem salário dos funcionários, né, gente? Tem salário dos funcionários. Bem verdade. Esqueci desse pequeno grande detalhe. Poxa, tô triste. Nós não perdemos dinheiro. Nós perdemos mil simoleãos. A gente tinha 19.500, 18.500. Nossa, horrível. A gente tem que pensar, né? A gente tem que ver o que a gente faz. Vocês estão vendo o que aquilo ali atrás, gente? Aquilo ali atrás é o abrigo. Ele já tá pronto. Tá pronto pra ser jogado lá. A gente tem que esperar. A gente não tem dinheiro pra comprar o abrigo. Olha só estrelado, gente. Ai, triste. Tivemos prejuízo. Vamos ter que pensar em novas formas de arrecadar dinheiro. Porque o festival de outono foi um fracasso. Horrível. Tivemos prejuízo. Mas pelo menos as pessoas se divertiram, né? Laura Caixão que o diga, né? Que virou vampiro. Coitada. Ai, gente. Enfim, né? Vamos encerrar a gameplay. Na próxima semana a gente vê o que a gente faz. Vou pensar em alguma forma de a gente arrecadar dinheiro. Se vocês tiverem sugestões, pode comentar aí. Beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.